São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor Neste momento, quantas lágrimas Molhando o travesseiro cobertor Há quanta gente Procurando o caminho a seguir Peregrinos, forasteiros Sem ter aonde ir Há quanta vida Em você, meu amigo Pra quem sofre no leito de dor Há quanto amor Em você, meu amigo Pra quem vive na solidão Vem Jesus Responder a minha oração Em você, meu amigo São tantas coisas Pra te pedir, meu Senhor Neste momento, quantas lágrimas Molhando o travesseiro cobertor Há quanta gente Procurando o caminho a seguir Peregrinos, forasteiros Sem ter aonde ir Há quanta vida Há quanta vida Em você, meu amigo Pra quem sofre no leito de dor Há quanto amor Há quanto amor Em você, meu amigo Há quanto amor Pra quem sofre no leito de dor Vem Jesus Vem Jesus Responder a minha oração Vem Jesus Responder a minha oração Legenda Adriana Zanotto